Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo rápido, pragmático, apenas para ser redundante e como é relevante essa redundância que eu vou fazer aqui. Acabei de receber agora no meu WhatsApp, estou pondo aí na tela o seu vídeo, um ex-pastor adventista mandou para mim, Paulo Baeri é um pastor adventista e ele foi em Itaguaí, se não me engano é Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte nesse post, domingo à noite fui à Catedral das Assembleias de Deus em Itaguaí, falei sobre a educação adventista, falei que a educação adventista prepara para a eternidade, foi um culto maravilhoso junto com o pastor Roberto, presidente da igreja, está aí o post, ele até escreveu errado, falei sobre a educação adventista preparar ou que prepara para a eternidade, alguma coisa assim, mas está aí o post. Bom, aí está aí o pastor abraçando o indivíduo, dando a palavra para ele e de novo nós temos esse tipo de coisa, os adventistas engodando os evangélicos, é comum, é ensinamento deles, está no procedimento, cantar nas igrejas evangélicas, oferecer cursos, tudo para enredar os evangélicos. Eu imagino o que aconteceu com esse pastor aqui, provavelmente ele ganhou uma bolsa para os filhos e recebeu o cara lá na igreja dele. Ah, pastor, como é que o senhor afirma isso? Bom, não sei se isso aqui aconteceu neste caso, mas comigo foi assim. Eu, uns 10, 15 anos atrás, eu presidi de uma maneira emergencial o conselho de pastores da cidade, porque eu era membro da diretoria, o presidente precisou se afastar por causa de motivos de saúde e a diretoria pediu para eu presidir o COPERP, que era o conselho de pastores da minha cidade. Um belo dia, o nosso secretário chega em mim e fala, João Flávio, olha, está agendado na nossa reunião de pauta o diretor do Colégio Adventista. Aí eu já sabia qual seria a proposta. Fui bem preparado, o evento aconteceu, a reunião de pauta aconteceu numa igreja histórica, fui bem documentado. Cheguei lá, sentei na minha mesa, eles entraram, o secretário trouxe eles, e a promessa era bolsa de estudos, ou 50%, ou bolsa integral para os pastores do COPERP, para que o colégio pudesse fazer propaganda nas igrejas evangélicas de Rio Preto, da minha cidade. E aí, quando eles chegaram, falaram toda aquela programática deles, aquela proposta pedagógica, e olhou para mim e disse assim, então, senhor presidente, o que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho que vocês são bons de teatro. Ah, como assim? Não estamos entendendo. Não, isso é teatro. Nós estamos aqui, por exemplo, olhei para o vice-presidente que estava me auxiliando, numa igreja histórica, sabia pastor fulano, que era o pastor que estava na mesa me auxiliando. Segundo o Catecismo de Westminster, o domingo é o dia do senhor. E segundo Ellen G. White, peguei o livro de Ellen White, os primeiros inscritos. Está aqui, ó. Segundo Ellen G. White, o senhor tem a marca da besta, porque o domingo seria o selo da marca da besta, e as igrejas confessionais, elas têm o domingo, então, como esse selo. Então, nós estamos aqui diante de gente perdida. Segundo eles, o senhor, o outro ali, fui apontando, né? Nós estamos aqui diante de uma assembleia de perdidos, e eles aqui vieram oferecer uma bolsa de estudo para nos evangelizar. Aí eu fui pegando as revistas que eu tinha lá, da igreja adventista, aliás, está aqui na minha biblioteca, e quando eu organizá-la eu vou achar todas essas revistas, onde tem batismo de ex-pentecostais, batismo de gente da Assembleia de Deus, da batista. Agora, recentemente, o Sérgio Monteiro, apologista adventista, comemorou uma igreja fora do Brasil, que junto com seu pastor e mais de 100 membros, todos dentro do mar, sendo batizados e tornando-se, tirando a placa da igreja batista e se tornando adventista do sétimo dia. Tem também o livreto Estudando Juntos, onde tem lá o nome das denominações evangélicas e como evangelizá-las, visto que as mesmas estão perdidas. Gente, precisamos acordar. Até quando os pastores brasileiros vão vender as suas almas? Não estou dizendo que seja o caso aqui desse indivíduo. Mas até quando eles vão ser ingênuos? A ingenuidade não pode nesse aspecto. Temos que abrir os olhos, temos que alertar as ovelhas, temos que preparar o rebanho para combater o bom combate da fé, temos que falar de apologética nas igrejas, temos que alertar o povo de Deus. Pessoal, agora o cara foi lá na Assembleia de Deus e foi lá fazer propaganda da escola adventista e da educação adventista. Então, gente, eu estou só fazendo esse breve vídeo para dizer que isso tem que cessar. A igreja brasileira precisa acordar. Até quando nós vamos continuar assim? Eu já mostrei evidências, tem um vídeo que eu fiz aí, onde eu mostro o que Ellen G. White disse textualmente das demais igrejas evangélicas, que são Babilônia, que são caídas, que são depravadas, que as igrejas evangélicas são sinagogas de Satanás. Aí agora vocês abrem as portas para os adventistas que vêm falando como cordeiros, mas são lobos devoradores, gente. Está lá em Apocalipse, fala como cordeiro, mas é um lobo. Precisamos acordar sobre essas coisas, tá certo? Não tenho nada contra eles fazerem proselitismo, não tenho problema deles quererem usar a escola para regimentar membros para sua organização, sem nenhum problema eu faria a mesma coisa. Mas vir nos chamar de irmão e nós aceitarmos esse engodo e cairmos na cilada, aí não. Está errado a seita que está fazendo isso, porque isso é orientação de Ellen G. White, essa aproximação luciférica para nos engodar, essa é uma orientação da profetisa da seita, e também eu não aceito os membros evangélicos, os pastores, que não têm um filtro para poder barrar esses caras. Eles riem da nossa cara, eles zombam de nós e os pastores não tomam uma atitude de proteger o rebanho de Deus. Deus vai cobrar desses pastores. Então assim, eu estou aqui, só tive que fazer esse breve vídeo porque isso aqui me deixa assim, sabe gente? Eu fico pasmado com isso, porque não adianta. A gente fala, fala, fala e os caras vão lá e abrem a porta da igreja para os lobos. E a missão nossa aqui é tentar ajudar, mas puxa vida, os pastores têm que cooperar um pouco, gente. Se vocês não querem, não têm condições de fazer eventos apologéticos, use as revistas de EBD. A CPAD lançou uma revista de apologética, a editora Reflexão parece que lançou uma revista, o Silas Malafaia tem lá a revista deles de escola dominical. Fala um pouquinho disso na EBD, dá um toque nas ovelhas, deixa o povo aí a Deus dará, quer dizer, abandonado, o pastor não cuida das ovelhas, o lobo chega, come. Aliás, o próprio pastor abre a porta do aprisco e coloca as ovelhas na mão do lobo. Ah, gente, é o fim da picada, né? Muito bem, se você acha importante meu alerta, compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. E eu vou estar orando por esse pastor, orando pela igreja, orando para que Deus acorde os pastores no Brasil, para que eles possam ver as coisas como são. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.